Deus existe? Sim, porque a Bíblia diz que ele existe. E isso é o suficiente. A gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê. A Bíblia não perde tempo tentando te provar se Deus existe ou não. Ela só fala que ele existe pronto, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Pensa bem, se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso. Se fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não existiriam planetas nem estrelas. E se a razão entre a força eletromagnética e a força de tração não fosse igual a 1%, a vida não seria possível. Você acha que isso é pura obra do acaso ou foi pensado por alguém? É um design inteligente e inegável na natureza. E assim como o artista deixa suas marcas na pintura, Deus deixou sua assinatura na natureza. Assim como Deus é 3 em 1, toda a natureza é 3 em 1. Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura e profundidade, 3 em 1. Base da matéria sendo os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Brase dos prótons e nêutrons, 3 quarks em cada lado, 3 em 1. Estados líquidos da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Quem estuda música tem harmonia, melodia e ritmo, 3 em 1. Todo lugar tem 3 em 1 porque o Deus das escrituras é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito. A natureza foi completamente ajustada, alinhada, pintada. Pensa bem na terra. Tem 5,9736 vezes 10 elevado a 24 quilos. E com todo esse peso, a terra fica literalmente planando no vácuo. A Bíblia responde sobre isso. E ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. Pela razão, acabamos de chegar até a fé. Não por ser a resposta mais provável ou mais fácil, mas por ser a única resposta possível. E na fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível.